Deus é o mesmo Ele não falha e nunca falhou E quando Ele entra na batalha É pra te fazer um vencedor Ele não muda E cumpre tudo aquilo que promete Ele é fiel e nunca se esquece Pode passar o tempo que passar Ele cumprirá Não importa o que você precisa O dono do milagre chegou pra mudar sua vida Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando É a mão de Deus mudando toda a sua história Sinta a presença Dele Entrando no teu lar Sinta a mão de Deus Restituindo tudo aquilo que você perdeu Sinta Ele te tocando 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 Deus é o mesmo Ele não falha e nunca falhou E quando Ele entra na batalha É pra te fazer um vencedor Sinta Ele te tocando Ele não muda E cumpre tudo aquilo que promete Ele é fiel e nunca se esquece Pode passar o tempo que passar Ele cumprirá Não importa Não importa Não importa o que você precisa O dono do milagre chegou Pra mudar sua vida Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Toda infempidade vai ter que sair O mal não poderá mais resistir Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Esta presença que você está sentindo agora É a mão de Deus mudando toda a sua história Sinta a presença dEle entrando no teu lar Sinta a mão de Deus Sinta a mão de Deus Restituindo tudo aquilo que você perdeu Sinta agora o poder de Deus Sinta Ele te tocando Sinta Ele te tocando Toda enfermidade vai ter que sair O mal não poderá mais resistir O mal não poderá mais resistir Sinta Ele te tocando 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 Esta presença que você está sentindo agora É a mão de Deus mudando toda a sua história Glória 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 Amém.